MÚSICA Bruno Fernandes com ela. GOOOOOOOL! Pando no travessão e morre no fundo do gol. Pegou firme na bola, sem chances de defesa. GOOOOOOOL! Que passe a chance. Subiu a bandeira, impedimento marcado. Defesa limita, mais três minutos. Mbappé, olha o gol! Gol oferecido, vai fazer! Gol! Não é todo dia que a gente vê uma lambrita seguida de uma definição tão bonita assim. O marcador ficou... Salah. Dedo alto pro Alma Meiyang. Alma Meiyang! Golaço! De cavadinha! Por cima, pode levar perigo. GOOOOOOOL! De voelleio sensacional, chicotada na cara dela. E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso. Por cima da marcação. E aí ele chega acertando um goleio sensacional Que golaço Mas Dali eu acho que o Bapê vai mandar direto pro gol Bem perigo pela frente Atenção Gol Pra chegar não é Joga a lua Vilani que golaço Que batida consciente A bola pegou na trave e entrou Gol no limite Porque mais alguns centímetros pro lado E é mortal, Vilani Ele vai tentar bater direto pro gol Gol Olha a chance do contra-ataque Quero ver, é pra fazer Golaço Gol Olha como ele pega bem na bola De letra Esbanjou categoria e confiança Mais um ângulo pra você ver o gol Gol Vale a pena ver de novo uma cobrança dessas, Vilani Repara no toque colocado Ele consegue encobrir a barreira tirando do goleiro Bela cobrança de falta Atenção Atenção Linda cobrança Consciente Joga É mortal É mortal, Vilani Ele vai tentar bater direto pro gol Gol Pegou bem demais Ótima enfiada de bola É só fazer Livre, livre pro gol Gol Golaço Maravilha Maravilha Que espetáculo de gol Que golaço Uma carretilha maravilhosa O marcador foi pego totalmente de surpresa Depois Completou pro gol também com muita personalidade Foi um gol sensacional Sa lassen Um choicinha Maravilha Flór Arr Arrav Arr 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 Amém.